Muito boa tarde povo de Deus, a paz em o Brasil, a paz em o mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a Tarde da Benção, a nossa campanha que tem por tema Prosperando no Deserto. Se a Pata copa com água, fica conosco até o final desse vídeo, deixa teu like, compartilha esse vídeo com mais alguém. Se não é inscrito no canal, se inscreva, participa da nossa programação diária aqui no YouTube pela manhã, à tarde e também à noite. Eu tenho uma palavra do céu para compartilhar com você que chegou aí, para ouvir Deus falar. Livro de Gênesis, capítulo 26 e o versículo de número 22. Isaac mudou-se dali e cavou-te o poço e disse, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Helgote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra do Senhor, né? Depois de muita luta, depois de muita discussão, depois de muitas tentativas, Ele agora acertou. Essa palavra é para você que está aí cansado de lutar, de tentar, e o que você vê só é impedimento. Mas eu quero declarar e profetizar que esse impedimento e todos esses obstáculos que estão aí, vai contribuir para algo melhor. Tudo aquilo que você perdeu não se compara com aquilo que Deus vai revelar e vai entregar em tuas mãos. A Bíblia vai nos dizer que os poços eram herança de Isaac, mas os filhos teus, com inveja, iam lá e entulhavam os poços. E quando Isaac ia lá para remover todo aquele lixo, todo aquele acúmulo, nos diz a palavra, que havia briga e discussão, e ele dizia que aquela água era um deles. Quantas das vezes tem pessoas lutando para tomar aquilo que Deus nos deu? Está cansado, né? É isso que o inimigo quer. O inimigo quer atingir o teu psicológico. Não, não perca tempo com esse tipo de gente. Não entra no arrumadinho do inimigo. O inimigo, ele quer que você desvie o foco. Não para de cavar. Deixa para trás as contendas. E esse tipo de pessoas que não agrega em nada na tua vida. Isaac foi saindo, foi deixando para trás aquilo que não levava ele para frente. Até eu enxergar no deserto. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu sou contigo por onde quer que você andar. E vai ter surpresa para quem fechou a porta na tua cara. Vai ter surpresa para quem estava te perseguindo aí nesta área. Vai ter surpresa para quem achou que você dependia deles para alguma coisa. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. Quem se acha o rei dos filhos teus. Fecha as portas. Nos atrapalha. Nos impede prosperar. Achando que nós dependemos deles. Olha aqui para mim. Você não depende do homem e da mulher para prosperar, não. Aquilo que é para você fazer, faça. Porque Deus vai fazer a parte dele. O que é que você tem que fazer? Cavar. Eu tenho que cavar. A Bíblia nos diga que todo aquele que pede recebe quem busca encontra. E quem bate abre-se e vos dá. E de tanto ele tentar. E de tanto ele se esforçar. Deus o surpreendeu no deserto. Eu quero declarar e profetizar na tua vida. Surpresa do céu acontecendo aí neste deserto. Nos diz a palavra do Senhor. Que ele cavou. Ele cavou de ninguém que iria cavar. Ele tentou mais uma vez. Está entendendo? Deus é Deus de paz e não é Deus de confusão, não. Tem coisa aí que está gerando briga, confusão. Sai de perto. Isso não é de Deus, não. Cava. Ele cava e nos diz a Bíblia que lá deu água. Aquilo que você está procurando, você vai encontrar. Aquilo que você está se esforçando, aquilo que você está se dedicando. Ei, você vai encontrar, sabe por quê? Você sabe onde é que fica a água? Debaixo dos lençóis friáticos da terra. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você. Ei, eu vou te dar um poço aí pra você sobreviver neste deserto. Nesse deserto você não morre. Mas é nesse deserto que eu vou te fazer prosperar. Aguarda tão somente porque está chegando resposta. Resposta aí dessa tua dedicação, desse teu esforço neste lugar. Quando ele viu a água, ele disse, não. Ei, quem abriu foi Deus. A porta que Deus abre e ninguém fecha. Deus está dizendo que tem coisas novas vindo aí. E você vai ver a providência. E através dessa providência, Deus está dizendo, eu vou te fazer prosperar. E quem pensou que você ia morrer de sede, ia morrer de fome. Vai ver, vai ver a minha mão providenciando na tua vida. Nos diz a palavra que Isaac disse, agora o Senhor nos abriu espaço. E nós prosperaremos na terra. Quem é que está abrindo espaço? Quem é que está abrindo espaço? É Deus que está abrindo espaço para você prosperar. Eu quero declarar em profetas, é que tu vai prosperar onde ninguém imaginava que você iria. Era a bachurha. A porta vai ficar escancarada, porque é Deus que está abrindo. É Deus que está... Coloca nos comentários, é Deus que está abrindo espaço na minha vida. Você vai prosperar nesta área aí, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não faz parte do grupinho dos filhos teus. Daqueles invejosos, daquelas invejosas. Que só fica pegando teu pé para te difamar. Para botar esse negócio para baixo. Mas Deus me trouxe aqui para fazer... A recompensa está vindo alto. Deus está trabalhando no oculto, agindo no silêncio. Mas tu vai ter um testemunho público aí neste lugar, sabe por quê? Tu vai ver aquilo que tu está buscando aí. Deus é recompensa. A recompensa chega para as tuas mãos. Esse poço é seu e você vai ser proprietário dele. Decalá para Xandará. Aleluia! Se ele cavou no deserto, ele tinha certeza que Deus ia dar um sinal. Você está esperando o sinal aí do outro lado, né? Deus é sinal neste dia chamado hoje na tua vida. Tu verás o sinal da parte de Deus aí neste cenário. Cavou, cavou, até que encontrou. Vai ter gente que está vendo ali, fulano tentou, tentou. Até que conseguiu, né? Pois é, a porta que Deus abre e ninguém fecha. Agora não tem filisteu. Filisteu agora vai ficar no seu cantinho porque vai reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Pode até não gostar de você. Mas vão ter que aceitar. Aceitar que você é servo de Deus. Que você é serva do Senhor. Ali, Deus se revelou para Isaac. Naquela mesma noite, ele partiu para Béssaba. E Deus se revelou dizendo que era o Deus do Pai, Abraão. Que iria o abençoar. Que iria honrar aquele serve ali. Ele invocou o nome do Senhor. Ele construiu um altar e ele cavou outros poços. Deus me trouxe que prazer para você. O Deus que abriu uma porta, ele vai abrir outras mais para você aí. E vai ter gente que vai ter que reconhecer. Vai ter que saber que é Deus que está fazendo esse negócio prosperar. Eu não sei que há da tua vida. Tu está sendo atacada aí por esses filisteus. Eu não sei que há da tua vida. Tem gente contendendo e tentando atrapalhar o teu progresso nesse lugar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu já coloco esse bom de um negócio. Vai prosperar. Ninguém vai parar. Ninguém vai fechar. Sabe por quê? Porque vai dar água. Aquilo que tu está buscando, tu vai encontrar. Eu já quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Aquela porta que você foi abrir, vai ter surpresa lá para você. Eu quero declarar e profetizar na tua conta bancária. Tu vai olhar e tu vai ver. A providência divina vai chegar lá. Esse teu comércio aí, que muitos pensam que ia falir, que não ia dar certo. Eu quero declarar e profetizar. Vai prosperar em tempo de crise. Vai prosperar. Coloca nos comentários. Vai prosperar em tempo de crise. Porque Deus vai me ajudar. Deus ajuda, irmãos. Que se esforça. Isaac tinha promessa a Deus na vida dele, mas ele não ficava parado, não. Ele estava lá cavando, está entendendo? O que ninguém quer é que você pare de cavar. Dizendo, olha, aqui não vai dar certo. Aqui não vai dar certo. Aleluia. Só se desliga de jeito negativo. Só se afasta de pessoas contendeiras, sabe? É impossível você crescer no meio de pessoas contendeiras, invejosas. E tem pessoas que acham, né? Se você não prosperar ali, em outro lugar não vai prosperar. Deus está dizendo, não, eu sou com você pronta e quer que eu andar. Onde você colocar nas mãos, eu vou fazer prosperar. Eu vou fazer dar certo até aquilo que não era para dar certo. Até aquilo que não era nem para dar certo. Aí Deus está na minha mão, está com você, eu vou fazer dar certo. Vai dar certo. Vai ter gente que vai olhar assim, como assim? Prosperando no deserto? Prosperando em tempo de crise? Prosperando em um lugar onde ninguém jamais achava que ia dar certo? Pois é. Você vai prosperar nesta terra. Você vai prosperar nesta área da tua vida. Porque é Deus que abre espaço. E traz a providência e a provisão para tuas mãos. Deixa eu orar por você agora. Coloca teu nome, teu pedido de oração. O nome daquela pessoa que você sabe que está precisando. Está precisando de oração. Está precisando de um milagre. Está precisando da providência. Está precisando prosperar em que há da tua vida. Vamos orar, Pai. Nós te bendizemos. Exaltamos e glorificamos o teu nome. E aqui já queremos apresentar cada pedido de oração. Cada pessoa que chegou aqui, Senhor. Estou precisando, meu Deus. Precisando de uma confirmação em uma área da sua vida. Ah, Deus. A dificuldade é grande. A situação diz que não dá. Mas a última palavra vem do Senhor. Faça essa pessoa contemplar, Deus, aquilo que ela está buscando. É o Senhor que haja em silêncio. Trabalha no oculto. Mas que faz com que os teus servos venham testemunhar publicamente. Que haja testemunho neste dia chamado hoje. Que o Senhor venha prosperar, meu Pai. As mãos dos teus servos que estão aqui. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo, meu Deus. A vida sentimental. A vida financeira. Ministerial. Espiritual. Familiar. Deus, em nome de Jesus Cristo. Apresentamos aquele Senhor que tem sido empecilho em nossas vidas. Nos impedindo de chegar além. Usa, meu Pai, os invejosos. Usa, meu Pai, aqueles que são pedra e tropeço em nossas vidas. Para nos impulsionar. Meu Deus, no deserto ninguém quer cavar, não. Então faça Isaac prosperar sozinho. Que nesse tempo difícil o teu povo venha testemunhar. As tuas maravilhas. E que haja a tua manifestação neste cenário. É assim que eu te peço. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha cada nome, Senhor. Cada endereço. Que esse endereço seja endereço de bênção. Que esse nome seja nome. Que o nome mais lindo seja glorificado através dos testemunhos deles. Em nome de Jesus Cristo. Consalha esse copo com água. Quem beber receba de graça aquilo que você separou para cada um de nós. Com muita fé, beba da água consagrada. Eu declaro pela fé e profetize em nome de Jesus Cristo. A porta aberta. Aquilo que você estava cavando, procurando, você vai encontrar. Hoje eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo. Uma saída para essa situação. Você vai ter bom êxito neste negócio. Para a glória de Deus. Aguardo-te a mim aqui. Em nome de Jesus Cristo. E Deus te abençoe.